Olá, falo mais uma vez daqui do 12º Energia Vácil. O evento acontece até o final da tarde, até as 18 horas, aqui em Porto Alegre. Agora eu tenho aqui ao meu lado, Annelise Monteiro, está aí, está aí, Clegan, me corrija, Annelise, por favor. Promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, ela participou aqui do painel que fala sobre economia circular e logística reversa. Muito bom dia, como vai? Bom dia, é um prazer para mim, muito grande, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul participado, 12º dia de passe, já é a segunda vez que eu participo e eu pude apresentar um panorama normativo em relação à exigência de economia circular. Então eu falei sobre a Lei 12.305 de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Gilos Sólidos e que tem dispositivos específicos, no sentido de que os resíduos sejam reduzidos, sejam pensados outros tipos de embalagem, outros designs de outras embalagens, outros produtos que possam ser retornados para a indústria, que possam ser reciclados. Falei também sobre os desafios que essa política pública ainda enfrenta, dentre eles o problema da bitributação de alguns tipos de materiais e, ao mesmo tempo, o surgimento do atual Planares, que é o Plano Nacional de Gilos Sólidos, que aponta metas bem ambiciosas para a reciclabilidade de vários tipos de resíduos, entre eles o plástico, e apontando também a necessidade de revisão de leis que deveriam criar incentivos tributários e algumas facilitações para as indústrias recicladoras. Então, comentei um pouco sobre todo esse panorama, convidando a Biplast, especialmente, para se entrar com o Ministério Público e encerrar um acordo que nós estamos pensando em construir, um âmbito de um processo judicial que nós temos já de alguns anos, então, a partir da provocação do Luiz Hartmann, a ideia é de tentar criar uma solução para o Rio Grande do Sul que seja inovadora, que seja criativa e que possa melhorar também a imagem do plástico no nosso estado. Então, você sai daqui com oportunidades? Muitas oportunidades, conheci também empresários super encaixados, que são lideranças das nossas regiões, aprendi números novos em relação ao potencial de estabilidade do plástico, muito bacana. Então, todos, parabéns. Obrigada, então, pela participação, parabéns pela sua apresentação. Em breve a gente retorna com mais entrevistas. Até mais.